Quanto custa o ingresso da Disney aqui de Orlando? Tem algum lugar que eu consigo mais barato? Tem alguma forma de economizar? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo isso. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai conversar sobre o ingresso da Disney. Eu tô aqui na frente da bilheteria do Epcot. Eu escolhi o Epcot aleatoriamente ao parque que eu vou fazer hoje. Todos os preços das bilheterias aqui, eles são bem padronizados, eles são iguais. E por que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês? Porque eu não aguento mais receber direct, receber mensagens de vocês que estão vindo pra Orlando e que deixaram pra comprar na bilheteria que tá mais caro, como é que faz pra economizar. E pior, muita gente tá vindo pra cá e não tá conseguindo entrar nos parques. Então esse vídeo é extremamente importante. Gente, presta atenção. E se você gostou da ideia, já deixa o seu like, gente. Que o feedback de vocês é bem importante mesmo. E não esquece de ser inscrito aqui no canal. Porque o meu compromisso é sempre manter vocês atualizados. Então é só você se inscrever que você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na cidade. Esse vídeo vai ser bem prático. Eu vou mostrar valores mesmo pra vocês. A gente vai fazer um comparativo. E assim, a primeira dica eu até já dei, né? Que é pra não deixar pra comprar ingresso aqui na bilheteria. E assim, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Na bilheteria, costuma ser o lugar mais caro que tem. A Disney não quer que fique uma fila gigantesca de pessoas aqui na frente comprando ingresso. Então eles sim liberam pra agências mais barato do que eles mesmos vendem aqui na frente. Então assim, não comete esse erro, tá? E além de tudo isso, agora ainda tem o famoso agendamento. Talvez você ainda não tenha ouvido falar. Mas desde que os parques reabriram, você tem que ter o ingresso. E com o ingresso em mãos, você vai fazer um agendamento pra visitar o parque. Esse agendamento, cada parque tem um número restrito de pessoas que podem visitar por dia. Então muita gente tá chegando até aqui, deixou pra comprar o ingresso na hora. Quando chega, não tem mais disponibilidade pra agendar. Então você até pode ter o ingresso em mãos, mas você não vai entrar no parque. Eu vou explicar tudo pra vocês com detalhes. Agora vamos ver os valores. Deixa eu começar ambientando vocês de onde eu tô, né? Gente, ali é a entrada do Epcot. A primeira entrada, onde a gente passa por detector de metal, faz a vistoria nas bolsas e tudo mais. Aí logo aqui é a bilheteria, que é onde tem os valores, que eu vou mostrar pra vocês aqui os preços, tá? E ali é a entrada, onde você vai passar o seu ingresso de fato. E dali pra lá que você vai precisar do ingresso, tá bom? O Guta aqui, ele vai me ajudar com essa questão de valores pra gente fazer as contas. Mas eu vou aproximar aqui pra vocês já irem vendo. Ó, 4 dias, Disney, tá custando 493 dólares hoje aqui na bilheteria. Por que hoje? Porque o valor do ingresso, ele não é fixo, ele varia conforme o dia. Então é só pra vocês terem uma noção do comparativo, tá? Vamos comparar só pra explicar. O de 4 dias que é o padrão, né? Que seria um dia pra cada um dos 4 parques. Exatamente. E o do lado ali, ó, 4, 7, 5, é crianças de 3 a 9. O pessoal pergunta também, né? A diferença é muito pequena, né? Muito pequena. Então vamos lá. 4, 9, 3 mais 6,5% que é o imposto, tá, gente? Isso é o imposto que ele é calculado na hora que você vai fazer o pagamento e do que a gente vai comparar depois já não vai ter esse imposto. Exatamente. Aqui vai ter que pagar esse imposto. Aí, 525 dólares. Vamos usar um câmbio de 5,30 que é mais ou menos o que tá valendo agora. Tá. 2.782 reais. Esse é o valor pra hoje, 4 dias Disney, aqui na bilheteria. Lembrando que aqui você vai pagar à vista e vai pagar já em dólar, né? Então a gente só converteu pra você saber quanto custaria em real no seu bolso. É só uma simulação. Agora a gente tá no site que a gente tem em parceria com o pessoal do Tio Orlando. A primeira opção aqui, gente, já é ingresso. Então você clica ali, ó, compra o seu ingresso em até 12 vezes. O link disso aqui vai estar na descrição do vídeo, né, Gabi? Exatamente. A gente sempre deixa o link pra vocês também no primeiro comentário fixado, né? Exato. Aí vai vir pra cá. Já abriu na Disney. Aí você seleciona a quantidade de dias. Vamos botar 4 também. Pra fazer igual, né? Exatamente. E daí aqui, ó, o primeiro dia disponível, tá ali, ó. Dia 16, 2.626. Ou seja, vocês já viram que tá mais barato, né? Mais de 100 reais mais barato por pessoa. Então. Selecionei um adulto, né, que a gente tá falando de um só, né? É. Tá, aí agora, não, finalizar a compra. Finalizar a compra. Aí aqui você ainda vai colocar o nosso cupom de desconto que é Tio Estorlando, tá, gente? Vai dar mais um descontinho aí pra vocês. Olha isso. 2.570. 200 reais de economia por ingresso por pessoa. Falando só de Disney. Isso se aplica aos outros parques também. Por ingresso é modo de falar. São 4 ingressos, né? São 4 dias, né? É, exato. Por ingresso no sentido de complexo, assim, né? Por pessoa, né? Então, gente, olha isso. Não tem nem o que falar, né? Eu tô mostrando números realmente pra vocês. Não tem muito como discutir. Mas, ai, Gabi, vocês botaram um dólar de 5,30. Pra evitar esse problema, o pessoal do Tio Orlando também tem como você ver o valor em dólar. Você muda a bandeirinha lá em cima. Muda pra Estados Unidos, Gu. Então, a gente vai fazer agora a conta em dólar, sem converter. É 493 mais o imposto. Vai ficar... Isso a gente já fez, né? Só pra refazer, pra ficar bem claro. Exato. 525 dólares. Agora, no site do Tio Orlando, em dólar... Vamos ver. 4 dias. Vamos conferir aqui. Olha só, gente. Tá ali já. 4, 8, 3, né? Exato. Mas eu acho que aí também ainda vai colocar imposto. Vamos conferir. Eu não tenho certeza. Não, acho que já tá. Já tá, né? É. Ó, porque é 4, 4, 9, tá vendo? Então, tá aqui, ó. 482,98. Ou seja, já ficou mais barato. E ainda tem o nosso cupom. 473. Dá uns 50 dólares de diferença, é isso? É. Basicamente 50 dólares, né? Que dá mais ou menos uns 200 reais, que é o que a gente tava falando. Então, tá aqui comprovado pra vocês, gente. Então, eu acho que não tem mais o que a gente falar em relação a valores, né? Na verdade, eu quero até abrir um parênteses aqui, porque a minha intenção é ser 100% sincera com vocês. Os valores são públicos, estão em sites, então vocês mesmos conseguem fazer o comparativo. E pro ingresso, quando a pessoa vai vir apenas um dia pra Disney, a Disney não tem interesse em comercializar e divulgar muito esse ingresso. Porque ele quer que a pessoa fique mais dias dentro do complexo. Então, por isso, o ingresso de um dia, normalmente, é mais barato direto com a própria Disney, tá? Sendo bem honesta mesmo com vocês. Só que daí a gente entra na outra questão. Tá, Gabi, eu quero um dia só, então eu vou deixar pra comprar na bilheteria. Mas será que vai ter? Será que você vai conseguir entrar no parque? Vai ter disponibilidade? E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês com relação ao agendamento. Esse é o site da Disney, a parte que você vai ter que fazer o agendamento depois que você já tiver comprado o seu ingresso. São três calendários diferentes. O primeiro, gente, é pra quem tem o ingresso tradicional, que é o que a maioria de vocês compra. O segundo é pra quem vai ficar hospedado em hotel da Disney. E o terceiro é pra quem tem o passe anual. Eu vou usar de exemplo esse aqui, porque é o que a grande maioria das pessoas usa, tá? E esse aqui é o calendário do mês de maio, que é o mês que a gente tá agora. E como vocês podem ver, gente, ele tá bem colorido. O que que significa cada uma dessas cores? A cor amarela significa que só alguns parques estão disponíveis naquele dia. O verde, os quatro parques estão disponíveis. E o cinza, nenhum parque tá disponível. A legenda aparece aqui embaixo, ó. Por exemplo, no dia 24, alguns parques estão disponíveis, mas na verdade é só o Animal Kingdom. Então, por que que é tão importante o agendamento? Porque sem ele você não entra no parque de fato, tá? E assim, maio é um mês que é considerado de baixa temporada. E vocês viram como o calendário já tá lotado. Então, alguém que tá vindo pra cá... Próxima, Kigo. Tá vindo pra cá. Vai chegar, por exemplo, no dia 13 e vai ficar só uma semana. Vou já chutar aqui pra vocês. Essa pessoa dificilmente ainda vai encontrar disponibilidade pra fazer o Magic Kingdom e pra fazer o Hollywood Studios. Então, ela pode ter comprado, não sabia que não precisava agendar ou deixou pra comprar na bilheteria. E ela gastou uma viagem pra Disney e não vai entrar no parque. Aí, voltando pra aquele dia... Vou ficar um dia só, vou deixar pra comprar na bilheteria. Aí, pensa se ela vai vir no dia, sei lá, 23. Exato. Não vai fazer Disney. Exatamente. Ou então, assim, ah, mas eu queria o Magic Kingdom. O Magic Kingdom é o parque mais concorrido junto com o Hollywood. É um dos mais difíceis de conseguir disponibilidade. E é o que o pessoal faz quando faz um dia, né? E o pessoal deve estar pensando, ah, mas deve ter como dar um jeito. A gente tá fazendo esse vídeo porque a gente tá vendo acontecer todo dia, né, Gabi? Não tem jeito, né? Todo dia eu tô recebendo direct de vocês, de várias pessoas que estão aqui. Gabi, eu queria comprar e não tô conseguindo. Onde é que eu posso encontrar? O que é que eu posso fazer? Infelizmente, não tenho o que fazer. Ah, pode ser que abra alguma disponibilidade, alguém cancele, mude a data? Pode ser, mas você não tá planejando uma viagem pra contar com a sorte desse jeito, né? E você pode pensar assim, ah, Gabi, mas eu vou só ano que vem. Isso aí é temporário por conta de tudo que a gente viveu e tudo mais. Gente, o calendário tá disponível até janeiro de 2024. É uma tendência que a gente realmente acredita que veio pra ficar e até 2024 você já consegue fazer o agendamento. Então, assim, é uma loucura porque nem ingresso ainda pra 2023 tá disponível, mas o agendamento já tá. Então, assim, qual é a principal dica que eu quero deixar pra vocês aqui nesse vídeo? Você tá vindo pra Orlando, já sabe quando você vem, já tem passagem, visto e tudo mais? A primeira coisa que você tem que comprar depois disso são os ingressos da Disney. Eu tô fazendo na bilheteria da Disney porque esse parque precisa de agendamento universal e se não precisa, tá? Então, Disney precisa, por isso que ele deve ser a sua prioridade na hora de fazer a compra. Ah, e eu falei esse parque, mas na verdade eu quis dizer o complexo da Disney, né? Porque você precisa fazer o agendamento pros quatro parques temáticos. Então, fica essa dica e, mais uma vez, voltando, prioridade, comprar ingresso da Disney. Já tem ingresso à venda pro período da sua viagem? Compra e agenda, não só compra, gente. Pelo amor de Deus, você tem que acessar o sistema que é o Disney Park Pass. Eu vou pedir pro Google deixar escrito aqui embaixo. Só jogar isso no Google que vai abrir o sistema de calendários. Você vai vincular o seu ingresso e fazer o agendamento. E com isso você garante que você vai entrar aqui no parque, tá bom, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido, tirado as dúvidas de vocês. Eu sei que muita gente tem receio em relação a isso. E lembrando que com o pessoal do Tio Orlando, que é o comparativo que a gente fez, além dos valores serem mais baratos, você ainda consegue parcelar no seu cartão de crédito do Brasil em até 12 vezes. Então, assim, é incrível, gente. O link tá aqui na descrição, também tá no primeiro comentário fixado. Não comete esse erro. Eu sempre falo que a minha função é fazer você ter a melhor viagem pra Orlando possível. E não tem como a gente não falar de Disney. Excluir os parques. Então, assim, planejamento, compra o ingresso da Disney, agenda e compra lá com o Tio Orlando usando o nosso cupom, que eu garanto pra vocês que é super seguro. Vocês não vão ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá bom? Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.